Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com e hoje eu venho apresentar pra vocês a Edisto Conchunier. Gente, olha a beleza da floração dessa planta, ela é muito cheirosa e ela está com o vaso cheio, tá? Vieram algumas unidades assim bem encorpadas pra vocês. Então tá aí, Edisto Conchunier, ela tá saindo por R$64,90. Temos algumas unidades em floração agora no meio de março de 2021. Então caso você tenha interesse em comprar ela em floração, mande mensagem pra que possamos verificar se ainda temos disponível, tá? Então tá aí, planta especial, muito cheirosa, Edisto Conchunier disponível pra vocês.